Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Enquanto preservam a memória do país, jovens com deficiência intelectual e múltipla abrem um novo caminho na própria história. Eles foram capacitados pelo Arquivo Nacional e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, na arte de higienizar e conservar documentos. Além de aprender uma profissão, já conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho com o certificado do curso em mãos. Música Cada documento conta uma história. E é cuidando da memória do país que Diego constrói a própria história. Há quase dois anos, ele trabalha no laboratório de higienização de livros da Câmara dos Deputados. Com o salário, ajuda nas despesas de casa. Todo fim do mês, ajudar. Comprar compra do mês e ajudar em casa também. Primeiro, uma hora de aluguel, né? Aí pagar aluguel. Feliz, cidade, né? Tá feito. Ajudar minha mãe, que era merece, né? A chance de ter um trabalho com carteira assinada surgiu depois que Diego fez o curso de capacitação oferecido a partir da parceria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, com o Arquivo Nacional do Ministério da Justiça. Ele e outros 64 jovens receberam o certificado do curso de conservação preventiva de acervos documentais. Essa é a função essencial da sociedade civil em parceria com o Estado. Prover melhor oportunidade a todos. Isso é da essência da própria democracia, isso é da essência do próprio Estado democrático de direito. E por isso, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da existência do Brasil. E é para isso que todos nós trabalhamos, voluntários da sociedade civil e servidores públicos. A parceria entre a APAI e o Ministério da Justiça começou há 10 anos. Já colocou no mercado de trabalho 53 pessoas com deficiência. Os jovens cuidam do acervo de instituições como o Senado Federal e o Ministério das Relações Exteriores e recebem salários que chegam a 2 mil reais. E ao entrarem no mercado de trabalho, um outro mundo também se abre. Depois de qualificados, cada um tem seu ritmo próprio. Quando a gente faz avaliação e percebe que ele já está pronto para o mercado de trabalho, a gente insere. A autoestima vai lá em cima, alguns são arrimos de família. E é um cidadão comum, como todos nós. Paulo participou da primeira turma do projeto da APAI com o Ministério da Justiça. O emprego na Câmara dos Deputados foi o primeiro e lá se vão quase 10 anos. Hoje, ele conta que a vida está melhor e planeja o futuro. Me aposentar e viajar muito. Está guardando dinheiro para isso? Estou. Estou guardando a minha poupança. O presidente Michel Temer participou na noite de ontem da abertura do 62º Congresso Estadual de Municípios do Estado de São Paulo. Ele foi o segundo presidente na história a prestigiar o evento. Na abertura do evento, o ministro da Fazenda destacou que a retomada do crescimento da economia brasileira favorece diretamente os municípios. O país crescendo, a União tendo capacidade também de arrecadar cada vez mais, não só aumenta a arrecadação direta dos municípios, mas certamente aumenta também os repasses e a transferência. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão lembrou as ações do governo federal que permitiram a saída da crise e a melhor gestão de recursos públicos, como no caso da implementação do teto dos gastos. Significa que ao invés de fazer o que tantos outros governos sempre fizeram, que foi aumentar mais impostos para fazer o equilíbrio das contas públicas, o senhor optou por controlar as despesas do Estado. Exatamente para não retirar mais e mais recursos das sociedades, e sim dar eficiência a esses recursos, aplicar corretamente. O Congresso Estadual de Municípios de São Paulo reúne prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e gestores para debates sobre a administração pública e a modernização das cidades. A ideia é oferecer ferramentas para aumentar a qualidade da administração e fortalecer a independência e a autonomia dos municípios. O presidente Michel Temer defendeu a revisão do Pacto Federativo ao argumentar que para que o Estado seja forte, é preciso ter municípios fortes, e enumerou algumas das ações de seu governo para garantir o equilíbrio das contas dos municípios. Quando cheguei ao governo, eu verifiquei logo uma improbredade absoluta, que eram os municípios inadimplentes porque deviam à Previdência Social. Eu disse, vamos acabar com isso, chamou Meirelles, discutimos esse assunto, chamamos a área econômica, Diogo, Diogo também, e dissemos, vamos dar uma solução para isso. E daí saiu a solução de uma medida provisória que parcelou em 240 meses o débito previdenciário. É claro que isso foi útil para os municípios, mas mais útil foi torná-los de inadimplentes em adimplentes. Eu tenho pouco tempo ainda para resolver esta questão federativa, mas seja eu, seja quem for, a revisão da federação tem que ser feita, porque daí nós passamos a ter uma federação verdadeira com fortalecimento dos municípios. Vocês verão que quando os municípios se fortalecerem, o Estado brasileiro, o Estado local e o Estado nacional ficarão muito mais fortes e melhor reconhecidos no plano internacional. A Força-Tarefa Humanitária do Exército em Roraima entregou esta semana uma nova área para acolher imigrantes venezuelanos que se refugiam no Brasil. É o quinto espaço já inaugurado com infraestrutura adequada, alimentação, segurança e atendimento de saúde. Nós já estamos com cinco abrigos funcionando a partir de hoje e a nossa previsão é chegar a meia dúzia ou mais dez dias e chegar a nove até o final de abril. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.